É o mar Ainda volto minha estrela do Indaiá Ainda volto minha estrela do Indaiá Como o rio meu caminho corre sempre para lá O que é rio no seu mundo é Paraná O que é peixe que navega no Araguaia é pirata O que é Paraná, o azul é o mar Terra em Tucano é de Itá Pedra em Guandará é tacar Gente em Nengatu é pirar Passarinha é o Iraque Chuva é a maná Fogo é tatá É tatá Ah, ah, ah Ah, ah Como o rio meu caminho Corre sempre para lá O que é rio no seu mundo É Paraná O que é peixe que navega Paraguaia é pirata O que é Paraná É o mar O mar Terra e tucano é gritar Pedra e bananá é tacar Gente em nem gato é mirar Passarinha é unira Chuva é bananá É tacar É tacar Índia, Índia, Índia Índia, Índia, Índia Índia, Índia, Índia Índia, Índia, Índia Ainda volto minha estrela do Indaiá Ainda volto minha estrela do Indaiá Ainda volto minha estrela do Indaiá